Neste terceiro bloco, cada candidato faz duas perguntas para seu oponente, com temas livres. São 45 segundos para cada pergunta e 1 minuto e meio para cada resposta. As perguntas podem ser recolocadas em 30 segundos, com 1 minuto para uma nova resposta. Direitos de resposta serão concedidos somente em caso de ofensa, mediante decisão do mediador. A resposta, a solicitação do direito de resposta. O departamento de jornalismo não vai dar o tempo para o senhor, candidato Wilson Santos. Só direito de resposta para o candidato Emanuel Pinheiro, em relação àquela fala dele de maior pizzaiolo da Assembleia. O senhor tem o direito de resposta. Durante toda a minha vida pública, nunca nenhuma CPI que participei, ela foi com sujeiras colocadas para debaixo do tapete. Assim foi a CPI do MT Saúde, assim foi a CPI das cooperativas, assim foi qualquer CPI. Assim foi a CPI das compras de votos, assim foi a CPI da Sanemate. Sempre prezei pela minha imagem, pelo meu nome, por ser um parlamentar comprometido com a população. Daí a minha reeleição ter quase dobrado o número de votos. De 20 mil votos, fui para 35 mil votos devido ao compromisso popular e a minha independência. E aproveito para falar que eu não tenho nada com o governador Silvão Barbosa. Tenho meu CPF, meu RG e tenho endereço próprio. Se Silvão roubou, que pague pelos seus erros. Já está na cadeia, que pague pelos seus erros, custe o que custar e no rigor da lei. Emanuel Pinheiro é independente, tem compromisso com a população e ninguém coloca cabreste em mim. Sou ciente da minha responsabilidade de representar o povo. Seguindo agora o debate, os candidatos continuam fazendo perguntas entre si, frente a frente, aqui na TV Record. Pelo sorteio, o candidato Emanuel Pinheiro começa perguntando nesse bloco. Por favor. Candidato, a Caixa Econômica intimou o prefeito Mauro Mendes a devolver R$ 1,6 milhão de recursos que foi enviado para obras de saneamento na sua gestão e não se sabe o paradeiro desse recurso e nem o que foi feito com ele. A Caixa está intimando o prefeito a devolver o recurso que não foi usado nessas obras de saneamento. Por que não foi usado e nem encontrado? O que foi feito com esse dinheiro? A população quer saber. Um minuto e meio para o Wilson Santos. Olha, essa providência é de praxe da Caixa. Eu, quando fui prefeito, recebi várias intimações como essa. Depois você faz uma explicação lógica, mostra a planilha onde foi colocado e zero o trabalho. Então, não há nenhuma preocupação, Emanuel, da minha parte. Nós somos diferentes, Emanuel. Primeiro que eu vim, sou filho de uma costureira ou um topógrafo. Eu não nasci filho de deputado. Não nasci em berço de ouro. Depois eu tive a mesma chance que você de aposentar-se pelo FAP. Eu não aceitei aposentar, Emanuel. Eu entrei quatro anos antes na Assembleia e eu não aceitei aposentar. Pelo contrário, eu denunciei o FAP. Eu fui o primeiro a dizer ao Brasil, ao mundo, que havia uma caixinha de privilégios. Eu não aceitei isso. Lutei contra, fui ao Supremo Tribunal Federal contra esse privilégio. Isso pode ser legal, mas é imoral o FAP. Você, Emanuel, na CPI do MT Saúde, você realmente absorveu todo mundo. Inclusive o Yuri Bastos Jorge, que é um dos seus financiadores. Na CPI da compra de votos, a senadora Séris tem claro a sua postura. Na CPI das cooperativas, ou até o Riva fez um parecer diferente do seu. Derrotou o seu parecer dizendo que havia um desvio de 300 milhões de reais. Então, quando eu disse que você, quando relata algumas CPIs na Assembleia, tem dificuldade em esclarecer, você fica bravo. Você diz que ninguém bota canga em você. Porque você já está com o canga do Silval. Você nunca fez o pronunciamento cobrando. Candidato Manuel, satisfeito com a resposta? Não. Réplica de Manuel Pinheiro. O senhor nasce em berço de ouro porque sou filho de deputado federal? Os seus filhos, então, nasceram em berço de ouro. Não sei de onde que vem a sua fortuna. E, aliás, o senhor não entrou no FAP, mas aceitou uma boquinha do governo de Minas Gerais para ganhar 12 mil reais por mês como conselheiro da CEMIG, para trabalhar uma vez por mês no Rio de Janeiro, tudo pago pelo governo de Minas, para apoiar a Aécio Neves, a presidência da República. E, de fato, eu fui contra o Riva mesmo, na CPI das cooperativas. Não concordava com a postura dele. Sei que ele é do seu partido. Tempo, candidato. Sei que ele te apoia. Tempo, candidato. Tréplica de Wilson Santos. Eu quero dizer à sociedade que eu não tenho vergonha dos meus parceiros. Mas o Riva, a Janaína Riva, o Silval Barbosa, o Éder Moraes, o Chico Galindo, que foi meu vice. Todos eles hoje, cidadão, eleitor, está vendo aí. O Galindo, que foi meu vice, hoje ele trabalha. Levanta recursos financeiros para a campanha do Emmanuel. O Emmanuel corre desesperado para esconder isso. Eu não sei por que tanta ingratidão ao Silval. Porque quando o Silval era governador, o senhor vivia batendo palma, fazendo belíssimos discursos. Hoje, que está na cadeia, eu nem sei se o senhor já foi visitá-lo. Não sei se foi visitá-lo. Éder Moraes sempre foram seus parceiros. Marcelo Decurse. Essa gente toda esteve. A Lanzanata. Então, eu não tenho nada a ver com o Riva, pergunto. Respeito o senhor Riva. Ele fez política de um lado, nunca fiz com ele. O meu grupo é Pedro Taques, Mauro Mendes, Roberto França, Leonardo Oliveira, Adê Vair Cabral, Toninho de Souza, Misael Galvão, Felipe Velaton. Esse é o meu grupo político. Tempo, candidato. O senhor pode responder agora, que ele vai fazer pergunta para o senhor. Candidato Wilson, o senhor pergunta para o candidato Emmanuel Pinheiro. Eu queria pedir um direito de resposta sobre o grupo político. Eu fiz, eu participei de esquemas com o Silval, com o Éder e tudo mais. O departamento de jornalismo vai analisar. Obrigado. O nosso bloco é a resposta para o senhor. Candidato Wilson, sua pergunta. Deputado Emmanuel Pinheiro, eu quero saber qual a sua ligação com o Marcelo Decurse. Esta semana, vários veículos de comunicação trouxeram à sociedade uma relação íntima do senhor com o Marcelo Decurse, então secretário de Estado de Fazenda, responsável também por política de incentivos fiscais junto com a SEDEC. Qual a sua relação, qual a sua intimidade no governo Silval Barbosa com o ex-secretário Marcelo Decurse, que encontra-se preso no centro de ressocialização do Carumbé. Que nível de intimidade, troca de e-mails, visita secretarias, qual é a sua intimidade com o ex-secretário Marcelo Decurse? Resposta de Emmanuel Pinheiro. Uma intimidade muito menor que o senhor tem com o Permílio Pinto, que também está preso no mesmo local que o ex-secretário Marcelo Decurse. Com uma diferença, Permílio era da sua casa, Permílio foi seu secretário, Permílio é do seu partido, querido, sua liderança, foi seu vereador, contribuiu com a sua campanha, se não me falha a memória, em 2008 ou 2010. Um homem íntimo da sua casa e da sua vida. Não sei nem se o senhor já foi visitá-lo na prisão, porque o senhor deveria tê-lo feito, porque ele foi um homem muito presente na sua vida pessoal. Diferente de mim com o ex-secretário Marcelo, que foi uma relação republicana, eminentemente técnica, técnica, que ocorreu no primeiro semestre do ano passado, quando o governador Pedro Taques, na minha opinião, naquele momento, começou a colocar os pés pelas mãos, quando mandou a reforma administrativa para a Assembleia, quando mandou a LDO para a Assembleia, quando mandou o bom pagador para a Assembleia, que eu considerei uma fruta aos pequenos fornecedores e credores do Estado, e quando ele discutiu o índice da UPF, matérias, a maioria de todas elas, de origem tributária, Marcelo, servidor público do Estado, ex-secretário de Fazenda, um servidor público técnico reconhecido, o deputado Emmanuel Pinheiro, fez perguntas para ele, trocou ideias alternativas, fez algumas reuniões e pediu sugestões para debater em alto nível a situação tributária do Estado, que o governo começava a mexer, de forma, no meu ponto de vista, que iria prejudicar a sociedade. Candidato Wilson, satisfeito com a resposta? Não, não é essa a verdade, não é essa a verdade. Quero repor a pergunta, Emmanuel. Você insistiu em participar, como membro titular, da CPI, que investiga a sonegação fiscal, os incentivos fiscais no Estado. Essa insistência levou você à justiça, você foi buscado na justiça. Isso tem a ver numa tentativa de proteger, de blindar a empresa Caramuru Alimentos? Tréplica de Emmanuel Pinheiro. Wilson, não prevarique, não fique com meias-verdades. Você esperou um ano para dar uma de defensor da sociedade, coisa que você não é? Você está prevaricando? Se tem alguma dúvida, coloque as cartas na mesa, como eu fiz com o seu irmão. Quando o seu irmão cometeu um crime eleitoral, chantageando e ameaçando os servidores públicos para participar de uma reunião sua, eu não prevariquei, eu não te procurei para fazer acordinho de bastidores. Eu tornei público. Pare com essa jogadinha, com essas pegadias. O senhor não vai me pegar, eu não tenho rabo preso. Eu não tenho rabo preso com ninguém, sou um político independente e não me preocupo. Quem não tem rabo preso, não tem o que temer. Então, o senhor pergunta ao deputado Dilmar Dal Bosco, atual líder do governo que te substituiu, quais foram os motivos que nos levaram à CPI da sonegação fiscal. Seguindo a ordem do debate, agora o candidato Emanuel faz perguntas ao candidato Wilson Santos. Pode fazer, por favor, candidato?